É preciso saber viver, é preciso saber viver. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Você veio, é festa no céu. É festa no céu, é festa aqui. Meu nome é Noêmia, técnica de enfermagem do Hospital de São Félix, onde eu trabalho vai fazer 40 anos e sempre no final do ano a direção nos proporciona esse momento de aproximação, de a gente vir para esse retiro e retornar ao nosso trabalho renovado, pelo menos é assim que eu me sinto. Santa Casa é uma instituição católica e nós temos nosso momento de trabalhar a espiritualidade para melhor atendimento, entender mais os pacientes, o lado dele e também um momento de reflexão para nós. É um momento bom que a gente tem sabedoria, adquire sabedoria, espiritualidade, conhecimento da palavra de Deus, mas um momento mais em conjunto, todos unidos, como a família que nós somos. Parabéns para você, Santa Casa querida, muita felicidade, muitos anos de vida.